Salve o Dinho, salve o Tupanzinho Meu pai Oxalá, aonde está o Tuzinho? Tuzinho está na mata, brincando com o Dinho São Cosme e Damião, chama eles agora Esperamos sua luz, brilhando na aurora Vem Tupanzinho, vem pra sua gira Vem Dinho lindo, já brilhou a estrela guia Vem Tupanzinho, vem pra sua gira Vem Dinho lindo, já brilhou a estrela guia Meu pai Oxalá, aonde está o Tuzinho? Tuzinho está na mata, brincando com o Dinho São Cosme e Damião, chama eles agora Esperamos sua luz, brilhando na aurora Vem Tupanzinho, vem pra sua gira Vem Dinho lindo, já brilhou a estrela guia Vem Tupanzinho, vem pra sua gira Vem Dinho lindo, já brilhou a estrela guia Saúde, bom Tchau Vem Dinho lindo, já brilhou a estrela guia